Do meu coração para o seu coração, essa daqui é a sálvia, a sálvia nativa americana, uma linda energia de um vegetal que purifica, que abençoa, que essa energia chegue até o seu coração. Hoje eu quero contar para você uma linda história, uma história nativa americana, que faz parte de toda a energia desses grandes povos lá da América do Norte, esses nativos que fazem parte da minha vida. E essa história, na verdade, é uma história para você levar para a sua vida. Hoje, agora. Vamos juntos. Antes de começar o vídeo de hoje, deixa eu te dar um recado bem rápido. Para saber mais sobre xamanismo com muita honra e profundidade, acesse o meu site, vozdoselementos.com.br. Aliás, eu estarei iniciando uma nova turma do curso de xamanismo presencial aqui em São Paulo. Ouça esse chamado, permita-se sentir. Eu honro você e a sua presença aqui no canal Voz dos Elementos. Se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal, a entrar nessa energia. E curta o nosso vídeo, dê a sua opinião, participe, que isso faz muita diferença para o nosso canal aqui crescer e expandir. E isso é muito bom, porque a gente expande algo positivo de muita luz. Eu sou o Vitor Hugo França. Eu trabalho com a filosofia xamânica há mais de 28 anos. Venho caminhando dentro desse belo caminho vermelho. E eu quero trazer para você hoje um vídeo muito especial, que trata-se de uma questão que faz parte da vida dos nativos americanos, que eu trouxe para a minha vida, que eu aplico na minha vida. Ou seja, uma coisa que eu aprendi muito dentro desse caminho do xamanismo é que tudo faz um sentido. Tudo você tira uma lição, tudo tem um ensinamento. Assim como essa história nativa americana. Presta bem atenção, porque eu quero que você leve essa beleza, esse ensinamento para a sua vida e você vai ver o quanto será útil para você. Vamos começar. O que eu quero falar para você é sobre um rito, um rito chamado o voo da águia. Isso faz parte há muito tempo dos nativos americanos, esse rito. E está correlacionado com os meninos, enquanto eles estão assim naquele trâmite, naquele caminho de estar fazendo a sua passagem de uma criança para um guerreiro. Então os meninos passam por vários ritos de passagem. E um desses ritos é o voo da águia. Olha só a beleza desse pensamento dos nativos, que já vem de outras e de outras gerações. Esse rito voo da águia, na verdade, é um rito de confiança e coragem. Para desenvolver esses dois aspectos, principalmente nesse momento que a criança está nessa transição, como eu disse, entre o lado mais infantil e o lado mais adulto, o lado mais guerreiro. Mas com consciência, com empoderamento. Essa é a palavra. Então, presta atenção. Em determinado momento, os anciões, os homens, os chefes mais velhos da comunidade, da aldeia, eles convidam as crianças que estão nesse processo, estão naquela fase de idade para fazer essa transição de criança para adulto. Eles convidam essas crianças, esses meninos, para fazer esse rito voo da águia, que começa no alto de uma montanha. Então, em determinado dia, eles saem da comunidade, eles saem ali da tribo e vão caminhar para um lugar que é um lugar muito abençoado, uns lugares sagrados lá que eles, vamos dizer assim, pontuam, que eles elegem para esse evento. E aí eles vão caminhando por um tempo assim grande, de trilha. E nesse caminho, eles vão conversando com os meninos, vão passando ensinamentos, vão conversando e ouvindo o que os meninos têm a dizer nesse momento tão importante da vida deles. Ou seja, gente, é algo muito bonito, é algo muito cuidado, sabe assim? Assim, cuidar do ser humano, cuidar da mente daquele ser humano que está num processo de evolução, de crescimento. Olha como a nossa sociedade perdeu muito desses valores, né? Eu sei que tem muita gente que ainda cuida dos seus filhos de uma forma muito bonita, né? Mas isso se perdeu com certeza de forma absurda, né? Num contexto maior de sociedade. Então, quando eles estão nessa caminhada para chegar na montanha, eles já vão fazendo um trabalho, né? Totalmente assim de limpeza, de abertura, de consciência, né? Com esses meninos. E quando eles chegam finalmente, depois de um certo tempo, quando eles chegam aos pés daquela grande montanha, eles dizem o seguinte, agora nós vamos subir a montanha para começar o nosso rito, né? Do voo da águia. Então, a partir do momento que você subir essa montanha, você não poderá mais desistir. Você não vai poder se arrepender, né? Você sobe a montanha e o rito tem que ser cumprido, tá? Vocês aceitam o convite, estão preparados. E é óbvio, né? Os meninos sabem de todo o significado que existe nesses processos nativos, né? De honra. E aí, todos vão subindo. Todos vão subindo. Os nativos adultos sobem junto, né? E quando eles estão lá no alto da montanha, eles avisam, né? Como será o rito. Eles ensinam, explicam como será o rito. Bom, você deve fazer ideia, né? O voo da águia. Confiança e coragem. Esse é o nome do rito. O que que acontece? Lá no alto da montanha, olhando pra baixo, do lado que tem assim um penhasco, não consegue ver o solo, não consegue ver nada. Por quê? No meio da montanha tem uma bruma, tem uma névoa, sabe assim? Imagina assim a montanha aqui no alto, uma certa parte dessa montanha, ela é toda coberta com uma névoa. Então, você não consegue ver o que está abaixo da névoa, né? E aí, eles comunicam o seguinte pros meninos. O que que você vai fazer? Você vai saltar desse pico, desse alto, dessa montanha, na direção dessas brumas, na direção dessa névoa, confiando e tendo coragem de que tudo vai terminar bem. E aí, algumas crianças ficam um pouco tensas, né? Alguns meninos ficam um pouco tensos. Alguns até perguntam, mas o que tem depois da bruma? O que tem depois da névoa? Os nativos, anciões, os chefes falam, nós não podemos dizer. Por isso, é um salto de confiança e coragem. É o seu voo. Chegou a hora de você voar como uma águia. E aí, gente, você imagina, né? O frio na barriga que deve dar daquelas crianças. E algumas até relutam, falando que preferem não fazer o rito mais. Só que lembra, lá no pé da montanha, foi dito, se subisse, não poderá voltar. Ou seja, você vai ter que cumprir a tua palavra. Isso já é um ensinamento, né? Olha como nós estamos falando cheio de metáforas aqui. Anota tudo, presta atenção no que eu estou passando pra você, tá? Aí começa o rito. As crianças vão na beira da montanha, na beira do penhasco, respira, entra em conexão com a tua águia interior, com a tua confiança, com a tua coragem, e simplesmente saltam do alto da montanha. E por um período, não sabendo o que vai acontecer depois daquela névoa, depois daquela bruma que está ali, a criança, obviamente, desce em pânico, né? Desce tensa, naquela queda. E ela passa as brumas, passa a névoa, e aí acontece a grande magia. Quando ultrapassa essa névoa, a criança cai num lago que está ali, daquele lado da montanha, onde ninguém viu e ninguém sabe. Somente os anciões sabem. E a criança salta, quando ela passa essa parte da névoa, ela cai nesse lago onde estão outros nativos, já preparados, porque isso foi tudo preparado com muita antecedência, e os nativos recebem essas crianças dentro da água, trazem eles para a margem, né? E ali eles cantam, eles fazem uma prece, e eles saúdam a coragem, e essa confiança desse ser que agora está nesse rito de passagem, de uma criança, de um menino, para um homem, para um adulto, para um guerreiro. E assim sucessivamente, cada um que vai caindo, cada um que vai pulando, vai chegando nesse lago, e vai sendo acolhido, e vai sendo transmitido essa energia, e esse ensinamento. Então, se você parar para pensar, olha quantas coisas estão envolvidas nisso, se a gente levar isso para a nossa vida, se você levar isso para a sua vida, no dia a dia. Quantas vezes, você tem que dar esse salto, mesmo não tendo noção, noção do que está acontecendo, mas, contudo, né? Existe o quê? Amparo, existe toda uma organização do processo, e isso é importante você saber. Não é uma coisa assim, sabe? Aleatória. Ah, eu vou e que se dane. Não. Você está indo, mas você tem o quê? A confiança dentro de si, a coragem, sabe? A determinação, a conexão com algo maior, mais elevado. E aí, voltando para o nosso rito, quando as crianças são todas tiradas ali da montanha, todas que saltaram, né? Porque tem um detalhe, se a criança lá em cima da montanha fala, eu não vou, não vou, não vou, o que os anciões fazem? Dão uma ajudinha, igual a águia faz, quando os filhotes estão acomodados no ninho e não querem voar, né? Isso é uma outra história que eu conto para você um dia. E aí, eles dão um pequeno incentivo, né? Um pequeno empurrão de incentivo para a criança pular. Porque eles sabem do que ela vai levar de aprendizado daquilo. E aí, quando todas as crianças saltaram, estão reunidas lá no lago, lá embaixo, uma começa a falar para a outra e dar risada e se surpreender, né? com aquilo tudo, né? Achar gostoso. Aí eles falam com esses meninos, né? Para eles agora terem esse aprendizado na vida deles. E, quando eles voltarem lá para a tribo, quando eles voltarem agora do rito, o que eles têm que fazer? Manter sigilo. Não contarem sobre o segredo desse rito. Por quê? Para não estragar, né? Para não prejudicar o aprendizado das outras crianças que ainda não estão no tempo de fazer o rito. Crianças mais novas que ainda estão ainda sendo preparadas para participar desse rito. Então, eles voltam, comentam o que sentiram, a emoção, que foi gostoso, mas não comentam nada do ritual, né? Para manter toda a magia desse ritual com as outras crianças que ainda vão passar por isso, né? E todo o aprendizado que está por trás disso, né? Então, eu quis contar essa história para você, desses grandes nativos, para mostrar o quanto é importante, né? O quanto é mágico quando você caminha na vida com esse tipo de olhar, sabe? Sempre voltado para um crescimento, para uma expansão da consciência, para uma capacitação, né? Seja com você, seja com aqueles que estão à sua volta, de repente você que é pai, mãe, com seus filhos ou com netos ou com sobrinhos, ou seja, sabe? Criar uma forma de interagir assim, de uma forma auspiciosa, elevada, para que o ser humano que está ali à sua volta seja cada vez maior e melhor. Essa é a história da energia desses nativos americanos. Esse é um conto nativo americano que eu quis partilhar com você hoje para você guardar no seu coração e lembrar quantas vezes você já nessa vida ou quantas vezes você ainda vai ter que passar por um rito desse, entre aspas, de um voo da águia, de voar com confiança e coragem para aquilo que você precisa buscar e precisa trazer para a sua vida. Gostaram dessa história? Fez sentido para você? Então, por gentileza, você que está aqui do canal, que acompanha o nosso trabalho, sabe que eu sempre gosto de integração, de interação. Então, coloca para mim aqui no seu comentário o que mais você tirou dessa lição, o que mais você sentiu desse conto, dessa história linda, desse rito de passagem, como a gente chama, dentro do caminho do xamanismo. É muito bom saber o quanto isso faz parte da nossa história. posso esperar você estar aqui comigo? Um grande abraço de luz que você voe com a grande águia que está aí dentro do seu coração. arroa. Arroa.